E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Mais uma dica, hein? Dessa vez é através do Google Maps, né? Nos pontos de ônibus. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, dessa vez nós estamos aqui na Avenida Paulista, né? Eu tentei fazer pelo smartphone, não deu certo a gravação de tela, né? Então eu resolvi fazer pelo PC, né? Então vamos lá. A finalidade é o quê? Você saber o horário que o seu ônibus vai passar no ponto, aproximadamente, né? Tanto 2 minutos a mais ou 2 a menos. Se ele já passou, vai passar, né? Então, eu estou aqui na Avenida Paulista, eu vou clicar em um ponto de ônibus. Isso também pode ser feito pelo celular, hein? É muito bacana. Na sua localização. Você está no ponto de ônibus, né? Aí, eu estou sentindo o bairro, eu vou voltar para o bairro. Então eu vou clicar aqui, eu quero pegar o Brasilândia, né? Vamos lá? Cliquei no ponto. Vamos clicar aqui em ônibus. É um pouco diferente do Maps no PC ou pelo smartphone, né? Mas, finalidade é a mesma. Vamos lá? Aqui, ó. O Vila Brasilândia. Que hora que é agora? 15 horas e 26 minutos. Então, 15 horas e 28 minutos vai estar passando o ônibus nesse ponto, né? Então, dá para saber a média que ele vai estar passando ali. Você fica preocupado, às vezes você está atrasado, né? Está na correria aí. E aí está uma dica muito bacana que através do seu smartphone você pode estar vendo a hora que o seu ônibus vai passar no ponto de ônibus, beleza? Aí está a dica do Google Maps, beleza? Se gostou do vídeo e dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Fui!